Olá pessoal, eu sou a professora Viviane do Projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje nós vamos falar sobre adaptações ao meio líquido. Vamos conferir? A adaptação ao meio líquido é importante para aproximar o futuro nadador com a água, pois muitas vezes o medo traz rigidez muscular, o que atrapalha no desenvolvimento da natação. É importante que a criança toque os pés na água, movimente, bata os pés. É importante também a criança molhar o rosto, bater as mãos dentro da água, se locomover dentro da piscina através de músicas, brincadeiras, e depois começarmos com alguns exercícios, como exercícios de flutuação, locomoção e também respiração, onde a criança aprende a pegar o ar pela boca e soltar pelo nariz dentro da água. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!